Primeira destes dois, da FURIA, 51, 50, 49, beleza, eu vou tentar narrar aqui um pouquinho mano, mas se a tosse não me permitir, a gente cancela, pode ser? Beleza, bora, então tá valendo meus amigos, FURIA contra PASSION lá aqui no CCT Europa, e o FALENZÃO já começa dando bala, pega o primeiro, pega o segundo, FALEN, olha ele, 4 amantes, o verdadeiro, já tava assando, já tá Tá acabando com o jogo, só falta mais um, vamos lá, ele quer o 5K do FALENZÃO, de USP nas mãos, vai com calma, vai com cautela, 5K, só HS, só bala tensa, faltava você hein BIDA, que isso cara, o BIDA, primeiro ver o que você tá fazendo da FURIA aí mano, online, pós Dust 2, ex do FALENZÃO, simplesmente, narração do BIDA aí, marcante já, Alô Youtube, alô Clips aí, Clipa que é esse do FALENZÃO, que que o FALENZÃO tá aprontando, é só bala tensa, maravilhoso E aí vai ter dado P, já nesse round, o cara não perdeu tempo, já puxou uma W, que beleza Vou te falar, eu acho que isso também é uma parada que eu vi ele comentando né, que muita gente vai tentar dropar AK, por conta da economia aí, drop de AK, drop de Galil, enfim, e assim, é bem arriscado, você picar uma WP no anti-eco cara, porque você perde ela, vamos ver como é que ele tá jogando, tá jogando bem safe né, nenhuma abertura agressiva, não tá tomando tanto risco assim, até pra não perder ela, sem a possibilidade de alguém recuperar ela, tá jogando o safe aí o FALENZÃO Não pode vacilar ali realmente, mas ele tá de dar o P, marcando na varanda, no PIX pra tentar fugir né, caso ele seja errar o disparo, tá ali marcando, acertou mais um, o que é isso? Ele tava cego no timing da flash, ele dispara, e ele já encontra mais um crânio, PIX, 6 HS do FALENZÃO em 2 rounds É, e o homem ele é, eu vou te falar, o FALENZÃO quando ele começa a ganhar esse momento assim, começa, Dust 2 é um mapa bom dele também, eu lembro de vários highlights, várias jogadas boas do FALENZÃO Ele já abriu esse 6 a 0, é bom, até pra confiança dele, um mapa onde permite justamente a WP ter bastante impacto, tem muita jogada pro AWP fazer, e eles vão pra B aqui hein Olha o bonézinho aí, ó, na imagem, tá ele, e aí o Kai, a movimentação, o Xelo já leva mais dois, que é isso? Mais dois HS rápidos, o Kai busca o abate, podia pegar mais um de MP9 Kai Dá um reload, busca o abate de MP9 pra ganhar um dinheirinho a mais, nada disso, mais round perfeito pra fura, sem perder um jogador sequer véi É, e agora, 2.400 todo mundo lá da PESHONUA, eles vão vir pra um ECO seco, e a oportunidade do FALENZÃO aí O FALENZÃO não, sabe quem eu gostaria que vinha papar um ECO pra ganhar confiança? Quem? Kai Seria legal pra ele, pro moleque aí pegar uma confiança e fazer uma boa série Vamos ver se vai vir na dele, né? E parece que, bom, default da PESHONUA aí Como que eles vão trabalhar nessa defaultzinha, na pistolzinha, apenas o Xelo que já abre aqui a mira dele no meio E tá o FALENZÃO cravado no top mid pra ele também, né? Ele realmente não vai ter maiores problemas Aproveitar aqui esse round que é econômico Esse meu fundo azul tá muito distoante, cara Vou colocar eu na DUSH2 aqui junto com os caras, né? Boa Agora ficou só God Pronto Melhor assim, chat? E round tranquilo, round fácil pra gente, do jeito que era importante Mas agora que começa o jogo de verdade, né? Agora o primeiro armado Da PESHONUA Uma coisa pra se atentar bastante nessa D2 São os respawns aí de TR E como que a PESHONUA vai utilizar eles Eu assisti alguns jogos de DUSH2 recentes aí, inclusive Com a galera abusando do fundo, igual era Antigamente Abusando do fundo, né? Lá ele Enfim Mas é, igual era antigamente O respawn é muito importante na DUSH2 E difícil de segurar Vamos ver como é que, primeiro a fúria domina esse fundo da DUSH2 E como a PESHONUA vai usar os respawns Não usou nada aqui, né? Sem respawns Domínio da fúria Todo mundo vai tentar abusar do fundo, né? A diferença é quem vai permitir que isso aconteça E quem vai se proteger, né? Então Tem isso A fúria se protegeu bem aqui, né? Não vai deixar que ninguém Não quer liberar Não liberou o fundo pra... Não liberou Você, PIS Não Ainda não? Eu não Tá bom Pézinho rolando ali pro escuro baixo também Bacana aqui a ideia da fúria Então, tipo Dominar o fundo Tem um controle bastante forte da varanda Mas o timing agora vai ser importante O farinzão fez um pouco de barulho Fazem molotov pra garantir que não tem ninguém cravado por ali Então Força a PESHONUA a gastar um pouco mais de recursos Pra redominar esse espaço Enquanto a fúria gasta sua smoke, né? Aqui a posição do Shell É uma posição um pouco mais fácil de... De rotacionar também, né? Então Tem o primeiro contato Tenta fugir qualquer coisa Porque a fúria tem que manter o controle de um dos dois lados Ou o varanda ao fundo É o básico desses dois aqui, né? É o... É a maneira de se jogar esse mapa E aí o Shell acaba abrindo mão da varanda Porque a gente tem o controle do fundo ali ainda Mais uma vez bem controladinho A Gaia não é efetiva ainda pra ele 28 segundos Segundinho Um segundinho mais tarde ele... Ah, o Gaia é na veia dos caras Excelente, né? E agora vem a movimentação O farinzão Tá ali no carro Ele gosta das posições Escapou da flash Volta a olhar Mas a bug foi perfeita Tira ele da rodada Cai o Shell também Já passa o... Bom, mais uma flash Muito bem aproveitada Aqui as bugs da Passion A Pra garantir essa passagem completa E não ter nenhum problema Durante o plant desse C4 C4 no chão Tempo favorável A equipe terrorista E a fúria Vai vindo devagarinho MP9, né? São três MP9s O único cara que tava de M4 Acabou caindo Então pra fazer um retake Que é bem complicado Mais o Fallen Dentro dos disparos Só o coco, né? A galera se esconde muito bem Do farinzão Que vai retornando Vai valorizar Aqui um pouquinho mais A castigada agora da fúria Tentando tirar as armas Da varanda Cai... Entra em ação Vai ter mais um cacerato agora Surpresinha A casa vai caindo Olha a economia sendo formada Só resta mais um vivo É o Jumbo E o Fallenzão tá cravado Pra punir Mais um HS Não ganhamos o round Mas não deixamos Os caras guardaram a arma nenhuma, hein? É, foi muito bom Essa saída da Fúria aqui Que eles Tavam de MP9, né? Tiraram todas as a casta Tiraram tudo Os caras ganharam o round Mas, ó Economicamente 3,900 3,500 Os caras tão mal de grana Pause tático Se a Fúria ganha esse round aqui Possivelmente Já vai pra uns 5 pontos de CT Que já é muito bom Eu tenho sentido que Bom, vamos ver agora com a atualização Mas eu tava sentindo que o mapa tava bem TR Tava mais fácil de jogar de TR Até por conta do que eu falei Dos respawns da Dust2 Ser chato de jogar contra E... Enfim Muito... Assim, o setup da Fúria ali Eu achei normal Fallen de AWP no carro O Shell tava no cantinho da Nilba Ele tomou uma Molotov Por isso que ele tava exposto ali No meio do nada Na entrada E exec completinha da Passion 1 Bem executada E agora a Fúria sabe Que eles tem essa execução, né? Eles vão pensar duas vezes Antes de fazer esse setup aí Nas próximas rounds aí A Fúria, com certeza Muito bom ali O setup de toda a execução de entrada, né? Principalmente as bugs ali Que realmente isolaram O Fallen da jogada, cara Direitinho, velho Olha, agora a movimentação de entrada Em direção bem, hein? É, fizeram um eco Que decisão interessante Vai surpreender o Kai Fallenzão Tá de volta Ai, ai, ai Depois de 10 abatis Ele acaba encontrando Essa primeira morte E era importante Ele buscar mais eliminações Não vai entregar aquela WP Pros caras Mas A retake B É um dos mais difíceis E o Shell tá perdido, né? Eles já decidiram Não jogar o round Pelo jeito, né? Então o Shell tá Protegendo o fundo Ou é isso, né? Os caras tão Tão com medo De lá ele Sempre protegendo o fundo Independente das circunstâncias É, eu senti que a FURIA Deu uma certa arriscada Nesse round Eles mandaram O pessoal que tinha respawn Dominar o fundo Com medo justamente De um rush fundo Da Passion 1 E acabou rolando o contrário Foi um rush B Em que o Fallen tava mirando Meio de AWP Não teve como ajudar muito o Kai E eu não sei como o Kai Fez o anti-rush lá na B Não sei se ele foi mal Ou se ele fez certinho E deu azar O que aconteceu ali Que a câmera não mostrou pra gente É Mas normalmente A FURIA não tomaria esse round Porque geralmente Vai dois caras lá pra B E eles se ajudam No começo de round Deu uma arriscada aqui Que não valeu a pena Ficou o Fallen no meio E o Kai sozinho na B Realmente um desastre Ali que aconteceu Round econômico Venci pela Passion 1 Depois do round Da pausa, né? E vou entrar na partida Agora Jambo Tá cravado Vem incendiar Ele acertou o tiro do Cacerato Acertou Sobrevive o Kai Com 23 de HP Aqui nessa brincadeira Mas a gente consegue de novo Vence o duelo inicial Pelo esse controle do fundo Vai rolar um pezão aqui Fez barulho o Yuri Mesmo assim escalou aqui Vai ficar Por cima Da lixeira Pra dominar essa região do fundo Mais uma vez Uma coisa legal, Bidão É que parece que o Kai Virou solo bomb E o Shell Tá jogando em rotação Ali da B Responsabilidade gigante Para o Kai Gigante Ele tem um suporte Muito bom ali No Shell Mas Ele é o solo bomb Tanto que ele Tava sozinho No round anterior Pézinho rolando aqui Para o Fallen Que dá pescar Ele se esconde Vai abrir o pixel Qualquer momento Vai surpreender Os jogadores não estão Aguardando E ele consegue O timing Fallenzão Está em dia Fala dele Os haters Passam mal Nessa hora Foi só o P Escutar o rap Do Fallenzão Pipeou o menino Será que ele estava Na live O rap Já entrou quente No jogo Acho que ele estava Fazendo rap Ao vivo Não estava É então Tem isso Olha o Shell Passou Agora para o cantinho Ninguém vai chegar Ninguém vai chegar A esse canto Olha o Kai Subiu Agora meu amigo Não pode morrer Ele levanta mais uma vez Ele pune Mas a granada Vai derrubá-lo Não tem o que fazer E agora é o momento Do Shell brilhar A ver movimentação O Zero Fix já passou O Shell já tira Pega um duplo abate Deixa o Jackass Machucadinho O Fallen não esperava Que ele parasse Para trocar tiro Então já estava Na pixel Adiante O fim de round Acontece O Jackass matou O Cassetto Atrás do Fallen Pois é Cacilda E aqui o Shell Jogou corretamente Ele podia ter beitado O Kai ali Ficado escondido Tentado ser ganancioso Mas não No primeiro contato Que ele teve ali Ele já arrebentou o cara Até porque tinha pouco tempo Então acaba ganhando Um round no tempo Aqui Não teve tempo de plant Bom round Bom setup Da fúria na B Leitura do Shell Ali de ir para o cantinho Salvou o round Passou cedinho Para lá E contra o Fallen Fazer uma avança No meio De dar o P Confiança No monstro Shell já pesca Um de AW também Mas dessa vez Ao fundo É controlado Não por tanto tempo A HE não abriu A smoke Mesmo assim O Fear Acaba sendo alvo Do Yuri Shell Shell Está no carro E o Jambo Passa ali Para o buraco Já sabem dele Shell em apuros Ele tenta batalhar Vai errando Tudo que pode Aqui de dar o P Também E aí o time dele Protege com uma smoke Vem uma smoke Terra errada Essa pessoa Uma smoke De passagem Ela bateu Alguma coisa Deu ali um caminho Quem sabe o Shell Podia aproveitar Para fugir É o que ele tenta fazer Ele tenta Não só fugir Mas criar uma nova pesca O problema é que o Jacasmo Em curta distância Pega um Cai E o Shell também Ai, ai, ai Fúria Cacerato Traz de volta Vamos cair aqui Ai Tentou mostrar seu valor Não conseguiu Aqui nesse round O Kai Cerca lá pelo fundo Chega cedo Pode surpreender Ali o Adalho P Pega esse abate Abre para mais um Mas acaba se entregando Muito cedo Deixando o Falenzão Num x1 Agora construiu o Chinchila Vem aqui A movimentação A HE já casa um dano Na movimentação Opa Apareceu Apareceu Ali Mas o Falenzão Ficou sem bala Meu Deus Troca de arma Rapidamente Tá de me 4x4 Esperando O Sheila já entendeu Já escutou Já crava na mira O Falenzão Pula bem Pega a informação E pega esse abate Bem demais Bem demais Que pulinho Salvador Falenzão Garante o clutch Vamos Fúria Nossa Ainda bem que o Falenzão Tua pulinho Salvador Salvador Espotou o jogador Da Fashion E Difícil Eu senti que o Cacerato Podia ter ganhado um pouquinho mais de tempo Ali no Bomb Ele optou por duelar É difícil porque Rolou esses tiros na Smoke Como é que esse Jumbo pegou o Cacerato na Smoke Não sei se rolou um pezinho A gente não deu pra ver na câmera Ele tava no O Cacerato O cara subiu a rampa mesmo e pegou o Cacerato Não, o Cacerato não Que morreu ali na sequência Depois do Cacerato morreu o Sal Kai Que veio pelo fundo, matou o AW No carro E tentou jogar o X1 com o cara da rampa Foi o Xello O Xello morreu no meio do nada ali na rampa O Xello era o cara de AWP Ele tava subindo a rampa e aí viu por cima da Smoke O AWP adversário que matou ele Saquei Ó Um ponto positivo aqui Muito positivo Onde anterior, Xello com liberdade, double AWP Jogando solto Isso é que todo mundo pede do Xello Muita gente questiona, eu também questionava a função dele No mapa dado do E2 Ele tá com liberdade pra caramba aqui Olha o Cacerato farmando dano de utilitário Que HE foi essa meus amigos Machucando bastante Agora vai ficando pressionado Gasta seu Smoke pra se proteger Tenta se esconder no meio dela Vem Bang dos companheiros O Xello já vai subindo a rampa pra ajudar ele Cacerato dando a volta na Smoke Aqui esperando o momento certo pra jogar Vem com uma flash do Falenzão E vai fazendo estrago É trocado por aqui agora Resta só mais um É o Chinchilla eliminado Ponto da fúria Com 6x2 aqui Um retake excelente E a diferença né O Cacerato que soube agora ganhar tempo Soube esperar Soube ter calma E a Bangzinha perfeita Muito bom Fez uma smoke defensiva ali também Pra ganhar mais tempo ainda Bom round da fúria O CT da fúria até o momento Assim Tirando aquele round Que a gente tomou aquele rush B Não tenho o que falar né Tudo bonitinho Jogando direito Tomamos um round ali também Que a gente tava naquele setup Quando a gente tomou a entrada da varanda Mas mérito dos caras Que executaram bem Fizeram a Molotov no Xello E acabaram com o setup que a gente tava O CT da fúria é muito bom até então Já não perde mais o Ralf E mostra que tão bem treinadinho Até o momento Sem zica E ela deu muito fundo E olha Chegou o Shilla ali pelo fundo Não deu certo Já foi eliminado rapidamente né Apesar de uma grande quantidade de flashes A fúria escapou bem nelas E garantiu esse abate Já mantém o controle da situação O Kai passou aqui então Pro fundo agora Então trabalhando bastante por respawn Aqui da fúria Enquanto dessa vez o Fallen Avança na B junto do Xello Garantei o controle dali E o Cacerato vai marcando o meio E vai rolar de novo Vai rolar de novo Com aquele pezinho Fala Bidão Rolou uma coisa importante nesse round aqui Que ninguém reparou O Kai tava com respawn E ele dominou fundo E isso aí foi importantíssimo Da fúria de ter jogado por respawn No CT deles nesse round Fallen e Xello foram B E o Kai que tava com respawn Já passou bunker O Yuri também tava com respawn bom Chegaram a tempo ali Se eles não fazem isso aí Capaz de perder o round Perder o domínio fundo no caso Legal isso aí O que eles fizeram Dominando ali rapidamente Mas eu reparei Eu até falei Que o Kai dominou fundo pro respawn Não vi Não vi Vai tá tranquilo Temos agora Tentativa de domínio Falando da paixão Ah nada vai dando certo Motovzinha pra tirar o Kai de posição Vai queimá-lo ali por completo Não tinha nem tempo de fugir ali Da Motovz perfeita Agora Kassiato na abertura Bom abate E aí o duplo abate dele Kassiato tá dando alma nessa rampa Tá de graça God demais Muito bom Já ganhamos o Ralf E é Com descalado de novo né Não tem dinheiro pra comprar Esse aqui Aqui mora o perigo né Na economia Que é onde a gente mais Sofre Segundo as leis aí Dos jogos brasileiros Aqui É onde o caldo azeda A gente toma um 7x5 Toma virada e perde o mapa Só que não Hoje não Hoje não E o 8x4 engana hein Nem me venha com 8x4 Fúria Por favor Aqui Pelo menos 9x4 8x4 Meu Deus Que medo desse placar Panguizinha pro domínio escuro baixo Ali Pro equipe da paixão lá Passando livremente Falenzão Está atento aqui ainda Troca granadas com o Kassiato né Joga tudo fora ali Ele quer ficar de lado Precravado né Deixa o Kassiato Ficar brincando com bomba Ficou uma das flashes no chão Ali Não tinha espaço Pelo jeito E uma coisa que vocês estão fazendo Bastante na Dust2 Quando tem muita grana É deixar a HE sobrando na base Pode comprar uma a mais ali Sim E aí você Joga não só a HE HE flash Joga a porra toda ali no CR Passando varando É que a HE nesse mapa é Bom Ainda mais agora Antes do update Do CS2 né Aham Já era importante Já estava no meta fazer isso Sim Agora com as HEs então Com quase smoke do jeito que está É mais ainda Está cravadinho Vai ser na dele Já encontrou meu adversário Garante esse abate muito rápido Se esconde Espera Flash Mas a PESH1A também entendeu né O Fury O Yuri se escondeu Muito tempo né Então o Fallen agora aparece Pesca o primeiro Vai ter que Essa varanda Não Ele insiste até o final Faz mais um abate E o Cacerato Beitou Beitou ali Deixou o Fallen morrer Garante os abates Ponto da fúria Ponto da fúria O Fallen jogou aqui Segurou a varanda E ainda beitou Para o Cacerato Que ficou escondido ali no carro E ainda fez as Cara muito bom né Fizeram a flash para o Yuri Beleza Não deu certo Mas suporte bem efetuado Cacerato marotou Fallenzão aí O que joga Fallen 15 Barra 2 Mas isso aí foi sacanagem Porque o Fallen Ele só ficou ali Eu imagino Porque tinham pedido o fundo Ele falou Mano Eu preciso proteger o Cacerato aqui Vou dar minha vida Para segurar os caras da varanda E o Cacerato Se escondeu atrás do carro Não protegeu A passagem atrás do Fallen Que maldade isso Totalmente Maldade isso aqui A passagem de jogadores agora Shellow está esperando Acertou É a W do Shellow Mais uma vez em ação Não vai punir com HE né Se esconde ali O Zerro O Zerro fixo Ele tinha se escondido Na hora que ele foi subir Tomou-lhe mais uma granadinha Ou como diria o Gordox Na beriba Na beriba Garante esse abate Muita gente perguntando É no patch novo aqui galera Já Então Mole nova Times nova Economia Tudo Tudo Que foi atualizado ontem Infelizmente Não teremos uma Vertigo nova Aqui já Para ver Ou felizmente Talvez Infelizmente não Smoke de um lado Smoke do outro Kai vai querer enfrentar Ficou próximo aqui ainda Vai ser jogado em direção a B A Fura só tem o Shellow e o Kai Para se defender Vai rolar um O que? Um push ou um pique mesmo Um pique né Vai pegar o cara do altar Não tinha ninguém Shellow acertou Já casmo ali De longe né E agora precisa de ajuda Tá sozinho Aqui não tá Vai na abertura Kai O Kai O Alenzão Parado do Fallenar da base Vara na smoke Da base Para proteger o Shellow Mas o Shellow Só ganha tempo Não consegue buscar mais abates Não consegue mais jogar Ali pelo round Jumbo Marcou bem Marotou muito Ali pela janela Pune o Fallenzão Que vinha muito rápido Já aparece Chegando pelo escuro A Fura pressiona rapidamente Garante O duplo abate Cacerato Alinhando os jogadores Garante o round Ponto da Fura Caramba Double AWP Cantando hein Shellinho Na B O Fallen ajudou bastante Ali né Com aquela kill O Shellinha ia morrer Até um pouco antes Demais Demais E olha o respawn Que eles tem aqui Esse aqui é um tipo De respawn Que vem domingo no fundo Vamos ver se eles vão usar O respawn de novo Cai Vai pro fundo E ele vai dominar fundo Tô gostando muito Do CT da Fura hein Muito Encaixando Que nem arroz Direitinho Tô vendo agora A smokezinha Pelo meio Tranquilo Rapaziada Se tu tiver tomando AD Já falei Tem live no YouTube Que não tem AD automático Na Twitch infelizmente Tem AD automáticos Aqui Não tem como desativar Isso agora Ai Chegado em cima do Kai Acaba caindo já O jogador rapidamente Belo spray do Yuri Mas a troca não é favorável Pra equipe da Fura né Que perdeu o domínio do fundo Não dominou a varanda ainda O Fallen não vai fazer Essa missão Instantâneo Aqui já sabe Que azedou o caldo Tem que dominar a varanda Já rolou um pezinho Pro Yuri também O Fallen Eu que fui coach dele Bidão Trabalhei com ele Ele é muito bom Nessas puxadas Made round Ele ajuda muito o time Principalmente na Dust2 Eu lembro o quanto ele era Importante nesse Bomb da A Aqui nessas puxadas De mid round Já falei isso bastante Nas lives dele Sim E dá pra ver claramente Assim que perdeu o fundo Já veio A chamada foi dele já Já veio o backup da base Já vem ele Ai o time Ele tava se mexendo Mira pra cima Mira pra baixo Jambo passou no mira Pro momento que ele não tava de ouro Kassi Ela tentou pressionar Ele não deu certo Pelo jeito Aqui o terceiro round Da Passion A É inevitável Vamos ver se vai ser Isso mesmo Ou não O Yuri ainda marcando a varanda Esperando a costinha Que não acontece Passion A já passou Todo mundo pro Bomb O Shell ainda tá De dar o P Ali pra jogar Outra smoke Mais uma smoke Na varanda Impossibilitando Qualquer chance Do Yuri De avançar por aqui Vai ter a rotação Pro Shell E já garante O abate o Shell A jogadora ali Debaixo da base Vai subindo O jogador do carro Tá escondidinho Pode surpreender também Vamos ver ele Já encontrou Mas é encontrado Na verdade Eliminado Cai a casa 9x3 Fim de primeira metade 9x3 E um CT da Fúria Bom pra caramba Não teve nenhuma coisa Assim de muita Agressividade No CT deles A gente viu Avançando escuro baixo Avança esquina Não viu nenhuma maluquice Porém Eles utilizaram De algumas Dinâmicas legais Aqui no mapa Principalmente dando liberdade Pra todos os jogadores Usando o respawn Isso aí pra mim Foi a cereja no bolo Nesse CT da Fúria Por isso que eles foram bem Além de claro Ace no pistol E o momento que a Fúria Conseguiu construir No comecinho do Ralf Mas agora TR Vamos ver o pistol Será que a Fúria Vai conseguir ganhar Dois pistols seguidos? Pra fechar isso aqui Sem sufoco? Você vai garantir Esse pistolzinho A gente vai sofrer Um pouquinho Acho que se não sofrer Não é furo Tem que ser Aqueles Jogos mais complicados Não é Brasil Não tem jeito Vamos ver O que a gente é pronto Na passagem Já avançando Nas costas A gente no meio Enquanto o Fier Coloca a USP Pra cantar Já leva dois jogadores Equipe da Pest Rapidamente O Faleizão Traz de volta Mas acaba caindo A casa O Xenxila Matou os jacás Ajudou nós Mas não foi suficiente Eliminados Ponto da paixão A mesmo Ponto deles Pisso A tentativa de split Da Fúria Mas tá de boa Tamo com Gordurinha pra queimar Aqui 9-4 Vamos ver se Como não teve plant Acho que vai ser um eco Seco E um armado no próximo Se tivesse um plant Talvez eles aprontassem Alguma aqui O plant Salva ali Vidas Comprou aqui Um scout Mas droparam pra ele Na verdade O Faleizão O scout Nesse mapa É muito boa É muito gostosinha Você vai poder Aproveitar bem Ali o Fano A galera que tá Perguntando Quem tá comigo Que é o Peacemaker Então A galera que não conhece Ele Que tem um trabalho Extenso Como coach Ai 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 Agora tá fazendo bastante live Na Twitch No Youtube Já vai lá Seguir o Peacemaker L O canal dele Da Twitch Valeu Opa Nossa Que isso Jambo Tem demais No lance Mas aí o Yuri Tá de volta Com aquela Scoutzinha Do Falenzão É pressionado Não deu a cobertura Pra ele Cacear Todo mundo Quer fazer fila Pra quem jogava De Scout E ninguém Ninguém protegendo Ali A retaguarda Bom Não temos AWP No Fallen Mas temos Um respawn Legalzinho Aqui pro fundo Aqui Vamos dominar Esse fundo Vão arrebentar Vão arrebentar o fundo Dos caras Pício É Vou fazer Brincadeirinha Lá no fundo Dos caras Eles puxaram Um escuro baixo E aí Passagenzinho Do Cacerato De Fininha Aqui na A Ainda Mas o time Não tá em posição Pra aproveitar isso Mano O Cacerato Ele tem que tá Ai Que pecado O Cacerato Não podia jogar Agora Pois é O time Não tá em posição Pra aproveitar Isso De forma alguma Mas agora Vai tentar pressionar No saber Onde só tem Um jogador de pé Se cair Ele É o Jacazo E o Speck Virou O B-Speck Do Global Finals Pelo jeito Eu vou falar Qual era o campo Que a gente tava fazendo Que tava perdida O Speck Era o Da Batmung Dasha O Speck Tava perdida Aqui eu vou falar Uma Vão acompanhar Quem sabe A gente ganha esse round Ainda Mas Eu vou falar O que eu acho Que o Cacerato Tinha que ter feito Aqui Bom Nesse round Quando eles pegaram Aquela aqui no escuro O Cacerato Ele tinha que ter Se escondido Já que ele pegou A informação Que o fundo Tava clear É só você seguir A mesma regra Que a fúria utiliza No CT deles Se perdeu o fundo Tem que dominar a varanda Se o fundo Tá clear A paixão Tá jogando a varanda A fúria dominou O meio Tinha o escuro Baixo deles Se eles dominam A varanda De forma efetiva Ou voltam o fundo Eles poderiam usar O Cacerato também Mas se você imaginar Um mundo onde a fúria Domina uma varanda Bem feitinha ali A reação dos CTs Ia ser Meu Deus Perdemos a varanda O escadão da varanda E perdemos o fundo O que a gente faz agora Ali é onde Geralmente o CTs Vão fazer o que? Vamos tentar redominar o fundo E aí é onde o Cacerato Podia estar dentro do bunker Escondido Escondido no altar Do fundo Ele só seria ativado Depois que os caras do meio Jogassem pra varanda Ou que o Fallen Puxasse alguma coisa Ele acabou jogando antes E aí a fúria Não tava nem em posição Pra reagir A uma possível kill dele Nem varanda tinha E nem tava pronto Pra executar na B Então Morreu A gente viu ali Que eles tentaram acelerar Na B Depois da morte dele Acabou tomando uma kill E acabou o round Completamente Completamente Realmente não Não souberam aproveitar Ali o setup Com o Cacerato O Fallen Vão ficar pulando Agora pegar a informação De Tech Diner Não viu ninguém Cravado de WP E na movimentação Aqui os erros fixos Tentando buscar ali Agora Um pouco mais de info Incendiadas por baixo A equipe da Pestão A Tentando Deixar a fúria desconfortável Nesse tentativa De domínio meio Mas pra fúria Não tem muito problema Por enquanto não Nossa O Kai Toma um bom dano Agora A grana vai finalizar Então A gente viu o Shell Fazendo a mesma coisa Mais cedo Com o dano De WP Opa Falando nele Olha que ele é pronto Já apareceu por aqui Garante esse abate Molotov Força a jogada do Fear Mas ele antecipa bem O Shell tava sozinho Nesse lance Então não teve Como se proteger Ali adequadamente Também Dá uma esfriada No round E aí O Jambo Vai ser contestado Por momento Ele faz um arrastado Até deu delay Ali pra parecer Como é que morreu o Cacerato Agora se eu fico Já derrubar Nem o round Já se foi Já se foi Pro completo Ponto da Passion E aqui mora um perigo Porque A gente tava com o jogo Tranquilo Com 9x3 E de repente 4 rounds Em sequência Pros caras É Foi 4 rounds Na sequência Esse aqui é o Primeiro armado Oficial Vamos botar assim Da Fúria Que a gente tem a WP No pala E vamos ver como eles vão Trabalhar esse round Infelizmente a gente Não teve um respawn Nesse round aqui Então eles devem trabalhar O round com calma E o Fallen gosta Bastante de defaultar Nesse mapa E Tomar boas decisões Após um default E é como ele mais gosta De jogar Pelo menos no passado Aí na Dash 2 antiga E é o que eles tão fazendo aqui Realmente eu sinto também Que o Dash 2 é É um mapa muito bom Pra isso Um defaultzão Aí você decide Se vai dominar fundo Vai dominar varanda É pro meio Mas tem que manter O controle das áreas TRs de início Isso Exatamente E tem um capricho Dos dominos agora Esse capricho aqui Ele é importantíssimo É difícil de cegar Esse AWP Então tem que olhar Um run boost Tem que olhar Uma flash bem boa Muito boa a flash Tiramos a AWP do ângulo Já sabemos que ele caiu base Com certeza aqui Vai quase que morrer O problema dessa flash Você cega o cara O cara espera o timing Dá um segundinho Atira Ó o movimento Que tá rolando Da patch 1 Que eu te falei Eles tão sem varanda E agora eles não tem Muito fumo também Tem um cara na esquina Exato Agora eu quero ver O que eles vão fazer Vai dar merda isso aqui Desdobrava É só um highlight absurdo Pra salvar esse round Não tem como Realmente Esse conceito é tão simples Cara Mas eu sempre Conjurava com meus amigos Castores Era flyzeira XRM Guizão Cara Nossa Dust 2 Era uma dor de cabeça Os caras não entendiam Essa parada Eu imagino que 90% do chat Talvez não entendam também É tipo assim Pra gente que tá narrando Comentando Parece fácil Tamo vendo o radar E pra quem tá jogando A grande maioria Lógico que tem Esse entendimento Tem gente que não tem Tem time que literalmente Não tem Player que não tem Mas assim Na hora do live A comunicação Às vezes é tão caótica Que tem um cara Dando uma call Em cima do outro E assim Por exemplo Nessa fúria Eu senti que eles estavam Muito bem alinhados Nas rotações Quando esse tipo de coisa Acontecia no CT deles Agora por exemplo Com certeza Deu pra perceber Nitidamente no radar Que ninguém puxou nada Ficou tipo AWP cravado no fundo Ficou dois caras na rampa Tipo O que a gente faz Perder uma varanda Ferrou E aí Perderam o round Foram sanduichado Ali É muito difícil A única forma Abidão De você ganhar Um round desse É na bala Se o W pelo fundo Pegar um Sei lá Acertar um colateral Matar os dois caras Entra no fundo Você ter uma smoke Talvez defensiva Pra fazer aquela No gol Não sei se você vai lembrar Abidão Tinha uma smoke Que você fazia no carro E você subia em cima do carro Pra ficar espotando a varanda Nesse aqui Não tem mais também Porque a smoke Também não funciona Da mesma forma Então assim Só se você arrumar Uma smoke Diferente Alguma coisa Diferente Pra segurar Um split desse Mas é muito difícil O Jamba tava levantado Ali Tava de pé Tô sentando Agora Tivemos uma pausa técnica Pra escutar Os caras Escrevendo alguma coisa No chat Ali também Ali Então Vamos ver o que vai acontecer Aproveitar pra agradecer Todo mundo tá acompanhando Aqui as transmissões Eu tô ao vivo Na Twitch No Youtube O Piss também Na Peacemaker L Na Twitch E o teu Youtube Como é que é Piss? Peacemaker Voids Peacemaker Voids Que é o canal secundário Do Piss Você que vai acompanhando Lembrando que a Twitch Eu tô com um tweet AD automático Aqui na Twitch Meu canal Não é canal de narração É canal de Lives aleatórias Então se eu não Deixa o automático Eu não passo nunca Porque eu não tenho memória Eu sou velho Então de vez em quando No meio do jogo No momento mais importante No Clutch 1x1 Valendo Fazenda Vai rolar um AD automático Na Twitch Então Minha recomendação É galera Já estarem assistindo No Youtube Já Que aí não tenha Essa dor de cabeça Boa E aqui voltamos Tinha rolado Algum probleminha Vai ser de alguém 10-7 Primeiro armado oficial Foi nosso Que continue assim Vambora Mais rounds assim Abrimos de default De novo Dessa vez O AW tentando Fazer alguma coisa Pra pegar uma Uma kill Só que meu amigo O Shell já passou Passou Eles não sabem disso Aqui eu acho Não imagino Não imagino que possa Ter passado Vai rolar mais um pezinho O que que tá acontecendo Aqui cara Esses AWP Tão tudo Tentando subir Um no outro Ali cara Estranho O AWP Geralmente chega muito Antes ali na varanda Eu não prestei atenção Errou o pezinho Como é que pode O Shell já tá quase No meio E o AWP Tá subindo No boost ainda Ele errou ali Se travaram Alguma coisa aconteceu Esses AWP Brincando de jogo Da árvore aí O Shell agora Boa molotov No timing Eles pressionariam Varanda Em meio Ao mesmo tempo E continuam né O S-Styla Já garante Bate de AUG O Shell tá esperando Ainda essa pressão Ele tenta Ele vence O primeiro duelo Mas acaba não Conseguindo Sim Opa Caramba Bela dispara Do Fale Pra derrubar Os AWP Agora que não Teve problema No meio É o Fear Muita Frente Fallen Dois abates Absolutamente Incríveis Aqui pro Fallenzão Buscar E o S-Styla Deu um disparinho No meio Se denuncia Yuri Nossa Você quase morreu Varado Salvo pela porta D6 de HP A granada Não vai levar Ele O Fallen Cara O que o Fallenzão Tá jogando Meus amigos Vinte e quatro Barra oito O round Põe na conta Do homem Porque tava difícil Eles não Jaram aquela smoke Da porta Pra subir varanda Tomaram uma batida Pelo meio Pela varanda Fui difícil O round Estavam expostos Ali no meio Do nada E o Fallen Trouxe Nossa Que round Do Fallen Que round Tá jogando muito Vinte e quatro Barra oito Aqui nesse mapa Aqui do Dust2 Três abates Dois deles Muito difíceis Muito inecessários Pra gente Será que com a volta Do Dust2 Volta também Ali esses jogos Favoráveis Ao Fallenzão De a WP Impossível Mapa forte Pra equipe da Fúria Zero Fix Tá avançando O Yuri Tá atento Ó Vem Vem Engatinhando Aqui Zero Fix Eliminado Rapidamente E o Yuri Teve o capricho Ali de entender Que raramente O AWP Vai avançar Sozinho Ali sem Ter alguém Pra ajudar ele Ele teve Um capricho Ali de não Sair correndo Puxar faca Enfim Pela Novo jogador Com Aquela WP Agora Que é o Sheila Perde a varanda Guivou o fundo Também o Fear Mas ele pode surpreender Aparece bem Leva Dois jogadores A Fúria Tá demorando Pra pressionar ali O fundo Não imaginou Que os caras Guivariam assim De qualquer jeito Sai correndo Pra B Sem controle Sem domínio Onde Perigoso Mas aí Quando começa A azedar o caldo Falenzão Entra em ação Opa Vazou o cano Vazou o cano Vazou o cano Falenzão Não tá acostumado Acaba deixando Ele escapar Não é normal Vazar o cano Do falo E agora O caldo Agora Vira o 2x2 A pressão É rápida A cobertura É zero E aí Foi um desastre Total Esse round Que Era um round Bom pra gente Mas se enrolamos Ali na varanda É Eu assim Eu não sei se o Eu acho que é o Fear Que joga fundo Da Passion U Eu tava até olhando o radar A hora que o Fear Matou Se mostrou ali na varanda Eu achei que o Cacerata Ia entrar fundo Ia atravessar a smoke Mas aí Rolou alguma cao ali Ele até entrou no fundo Alguém chamou ele Não, não faz não Volta pro meio Mudaram a cao ali Acabou que não deu Certo Tem de novo aquele Domingo escuro baixo Ali então Bastante controle Pra parte da Passion U Nessa região A Fura não tinha Interesse de jogar pro lá Vai pro fundo Só tem um jogador Tá bem abandonado Vem o bom motor do Shell Pra tentar isolar Ele um pouquinho mais Smoke da Fura Pra poder realmente Tentar castigar esse cara E aí Como é que vai na abertura Veio sozinho o Shell E acaba derrubando Do Fallenzão É pescadinho Na movimentação A Bang não foi perfeitinha Tava bem posicionado Jam pra não tomar essa Bang Coladinha a parede também E acaba sobrevivendo Smoke pra poder escapar O Shell do Jandero P Recupera a W do Fallen Pra fazer mais uma punição Duas deles Shell Que belo Abate o terceiro Dele no round Faz a vingança Imediata Excelente play Do Shell E agora tem um cara No carro ali O S-Chila E já chegou O Zerro Fix Por aqui também Mas a Fura tem calma Agora no round Pausa Pensa Molotov no carro Vai queimando Cacerato Finaliza No Varado A Fura Teve a cautela De garantir Que não tinha ninguém Naquela cantinho E agora É só trazer a C4 Eles não sabem disso ainda Não sabem exatamente Onde está o último jogador Boa Molotov no Shell Também pra garantir Que não está atrás do Bomb E o Zerro Fix Já está indo guardar Agora É a Fura Contra o relógio Mas vai ele Vai diminuindo 11 segundos 10 9 A Fura clicou Vai tentar plantar A Fura Bota a bomba no chão E ganha um round Meu Deus Quase Quase Clutch do relógio No segundo eu achei Que você estava tipo Um round na minha frente Que isso cara Que emoção é essa O cara plantando a C4 aqui É mas a gente sabe né Que as vezes Dá uma dessa Que o relógio MVP né Tá ligado Estou falando que você está na minha frente Como é que você ficou na minha frente do nada É Não sei Tá muito Aqui bugou tudo Deixa eu ver Espera aí que eu vou Tentar Arrumar aqui 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 estava 16 15 14 13 13 Não eu vou arrumar aqui Vou abrir de novo né O feed Pô Vambora E aí lembrando pra galera Que estiver acompanhando a transmissão Tanto eu quanto o Piz Estamos com um grupo no Telegram E aí seria importante Para a gente Que vocês participassem né Então quem tiver Telegram aí Informação do Telegram no chat Se você não tiver Telegram Você ainda também pode criar Um grupo no Telegram Ou pode criar um Telegram Para entrar também lá com nós Foi Foi Como é que está o time aí 37, 36, 35 Agora eu que estou atrás de você Pizze maker Deixa eu ver aqui Ai 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 Travou agora pra rapaziada 24, 23 22, 21 20, 19 20, 19 20, 19 É uma verdade boa Porque você está narrando Não está nada Xelo Tentativa de cobrir na varanda Ele pune bastante 4 de HP no Jacasmo Enquanto eu falo Ele pune o primeiro jogador É pra acabar aqui É pra finalizar esse mapa Xelo Já leva o dele Mas é trocado Jacasmo Que é outra irmão E agora Pra Fura Não perder esse round Não pode ir no meio Só né Só não pode ir no meio É Porque esse meio Está muito perigoso E pra onde que vai Cacerato agora Yuri castiu o cara da B Vem pro meio Cai De todos os lugares Aquela Fura vai Tentando aqui Com o Pronto Cai sozinho É na região mais perigosa Vazou o cano E agora Correria em direção a B Já tem o domínio de lá O Yuri AC4 faz seu caminho Falenzão Oi rapidamente Vai pro clique Vai pro plant Vantagem é nossa Rapaziada É só finalizar É só fechar o mapa Tira a cara Aqui os jogadores Yuri espera a saída Do jogador Pelo buraquinho Nossa Cacerato Já pula Já casa E aí Beleza É só comemorar Meus amigos Que a Fúria Fecha no mapa Adversário E sai na frente Da série 1x0 Eu vou soltar Vou soltar os negócios No grupinho Aqui rapidamente E a gente já vai Pra partida Vou dando telegram Lá O Eu não passei o AD Não passei o AD Infelizmente Vamos terminar o pistol Depois o pistol Eu faço um AD De 30 segundinho Começou hein Piss Temos um mapa Temos uma inferno Aqui Passion O A Contra a Fúria Mapa do inferno Nós começamos de TR Então por escolha Da Passion A A gente está indo No lugar certo Está B Sozinho Aqui o Fear Na marcação Está esperando Vai tentar botar O primeiro contato Aqui Fazer uma punição Smokezinha da Fúria Pra fazer a passagem Interessante Acabou dando certo Demais Aqui a play Splitando Mas que que é isso Zero fix Chega voando Acaba com o Cacerato E deixa um 4v4 Ainda Situação aberta Onde ainda é favorável Para a equipe da Fúria O Yuri já se posiciona melhor Para defender Sua paciente pela corredor Kai tomou o HS Fica em apuros Ali o jogador Agora Kai o Yuri Falenzão Traz de volta Mas também é trocado Round já azedou bastante Está desarmando Na Smoke Jogador Mas olha o Kai Dupla bate Para ele Mas não vai ser O suficiente Round da Passion Um a 1 a 0 Para os caras Peace Eu senti que o Pós plant Não foi tão ruim O que pegou Acho que foi a morte Do Yuri Ali na base Sem ninguém Poder 3d Ajudar Acabou que morrer Acabou que morreu De graça Morri Tem aqui da Passion 1 também Tinha um Smoke Defuse Deixa eu ver Deixa eu ver Teoricamente Montar uma Arapuca Alegria Alegria De jogando Em vez de Coletivamente Eles brigarem pelo meio Ainda bem para a gente Conta da FURIA Um a um Ganhamos forçadinho Não souberam trabalhar o coletivo Foram punidos E olha só Agora esse round Os caras Estacaram B Agora com muita gente A FURIA vai de novo Em mais uma armadilha 4 para o cara Da Nilba 4 Nilba O Shell vai no empate O 3d Já se livra do firme Mas ele não espera Ninguém espera Mas o Yuri já encontrou Já castigou A casa já caiu Roundaço Para a equipe da FURIA E aquelas Melhor que isso Só se rolasse uma Molotov Lá né cara Só para ouvir Os caras queimando Eu ia ser demais Você criou uma barata Pô O time inteiro morto Pior que rola Um Zezé com molho lá É uma pena Que eles não fizeram Esse engraçado Uma pena que o Shell Também só foi Para o lado errado Que ele está com aquela Neck 10 Para farmar uma graninha Mas está ótimo Neck 10 Dá para ser bem Aproveitado nesse mapa E olha O eco seco Aqui da Fashion Hoje eu vou passar a D É uma boa Vamos rodar uma D Vamos mandar uma aqui Só por um minuto Foi muito rápido 30 segundos 30 segundos 30 segundos Tentar rodar uma D Rápido agora Só para a gente não ter A D durante o jogo Depois Meu Deus do céu Não está safe Só o Freezer É 17 segundos Só o Freezer É 17 segundos Rodei William Obrigado pelos subs Olha o William Quantos subsídios Deu 5 subs de presente William Obrigado William Tamo junto Tancar o AD Aí ó Godin Vai guys Obrigado aí O Tancar o AD É assistir ou não assistir O AD Então É Acho que é não assistir Porque eu acho que Eu acho que as pessoas Têm um entendimento Diferente E eles não sabem Que uma pessoa entende Uma coisa diferente Do que a outra O Tancar Tá ligado Porque o Tancar Pode ser Tipo Você Recebeu O Impacto Mas nem sentiu Tancou Tá ligado Ou você nem sentiu Você Tancou E você já passou direto Tá ligado Enfim É É Enfim É uma reflexão Mas esquece a reflexão Agora Vão para o Round Porque o Yuri Já se livra de mais um Acaba sendo trocado Já casa uma última linha De defesa Esse bom Obstata da B E o Falenzão Já vem aqui Impondo o seu ritmo Garantindo o controle A passagem C4 no chão O Round É nosso Eu tenho mais uma reflexão Para você Não sei se você quer Mais alguma coisa Nesse Round Manda Bom A reflexão é a seguinte A reflexão é a seguinte O cara tá na tua casa Com a pistola na mão Tá ligado O cara fala assim Irmão Irmão Ou tu vai me mamar Ou meu irmão Eu vou te passar Tu vai virar presunto Tá ligado Cara Tu é o prefiro Meu irmão Tá ligado Mamar bem Durante 3 minutos Ou mamar mal Durante 40 De mau gosto Tá ligado E aí Meu Deus Manar bem Durante 3 minutos Ou mamar mal 40 minutos É Não tem opção Não mamar Aí você morre Se os terrorists Ganham Os terrorists Ganham Não tem como Cara Cara Vou ter que ser Cara É melhor mamar bem 3 minutos Acaba rápido Pelo menos Só para não morrer Essa também é a resposta Que o Belk deu O cara fica lá Tipo assim Irmão Reflexão Mano Papo reto Sério Sério Eu já mamar o cara Muito bem Irmão Tá vendo Eu vi essa Mano Eu fiquei pensando Eu já ia Irmão Porra Babar do caralho É 4 Tá ligado Enfim Mais 18 Rapaziada Vamos para a continuação Aqui 4 1 Para a fura Em cima da Passion A Tem aqui Agora Avanço Do Fir Que é Pulido Pelo Cacerato Cacerato Duas Vex Zer E Kaique Cerato Amassando Por aqui Já botando Ali Ordem Na casa E a Fura Escolheu Esse mapa Do inferno Então Tem que mostrar Serviço Para o público Brasileiro E começa Bem demais Aqui Ela falou aqui Pô na TV de casa Minha avó assistindo Perdão Aí cara Lave de família Pergunta para ela Então Aproveito Que a avó está aí É importante Ter a informação Dos mais velhos Aí Pô É uma reflexão Para toda a família Se fosse Você tinha falado Pô Minha irmã Mais novo Tá ligado Aí Mas pô Velho A avó já viveu Isso aí Tocar live Na TV da loja Aí é complicado Nossa Cliente entrando Mamada rolando Que isso Enfim Só tá o jambo Vivo por aqui Quanto profissionalismo Qual campo é esse Esse aqui é o CCT Europa Série 3 Temporada 2 Sobe 1 Escorrega 4 É uma série É uma série de campeonatos Online Que esses caras fazem CCT Inclusive Piss Se a Fura vence Aqui hoje Ela joga contra O 1-1 Na próxima rodada De quartos e de final É hoje Esse jogo Ou não Então Eu acho que amanhã Que eu saiba não Amanhã É Aí Tem que ver qual vai ser o horário Que pode começar Às 5 da manhã Ou até 14 horas Pô Não vamos cantar a vitória Antes Mas Que medo né Cia Fúria Tá ligado Isso Mas assim Caso a gente chegue lá Essa 1-1 Já é outro patamar A gente já tá falando De um time mais chato De jogar contra Do que essa Passion U Aqui Um pouquinho mais chato Mas também Nada demais Olha o Jamba Mais um Que tentou Enfrentar Ali no corredor Mais um Que levou a pior Ih Já cassa Reverse Quickscope Apareceu O cara na tela dele Trocou de mira Eu vou ver Se eu consigo encontrar Então Os caras tão reclamando Que eu tô numa perrada Aqui Piercing agora Mapa errado Eu tô Eu tô na Dust2 Ah Tem que ser inferno Ah Eu tenho um mapa Dentendo aqui Já pra colocar de fundo Verdade Preciso procurar um novo E aqui é melhor galera Fala Piss A gente ser chocado Do que a gente Cantar a vitória antes Eu Nesse 5 a 11 Eu ainda estou Chocado 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 com o TR da furtô 6 rounds de TR Eu pedi um time Me deram uma seleção Mano A furtô O que eu precisava Eu não Calma Mas eles precisavam De treinos É isso? Eu acho que precisava De bastante treino Agora se foi suficiente Ou não Eu não sei Segura Tinha inferno De fundo O que eu dei Minha inferno Aqui Bom O round era nosso também Era só realmente Questão de tirar as armas De não perder muita arma É o 6 a 1 Furioso Por aqui E já vamos chegar Mais um pontinho Põe a banana atrás Que isso rapaziada Live de família Vocês não estavam pedindo Live de família Até agora a pouco? É Do nada Os caras começam a pedir Banana Atrás Os caras pedem banana atrás Pra ficar em cima do BTT Ou do Kogu Tá ligado? Eu tô aqui fazendo Meu baby shark Que isso Tá em crise Chama a passion Ua 7 a 1 Eu quero 7 a 1 Passou nua Passou nua Passou nua Jumbo Jumbo de WP aqui no meio Tentando fazer Pesca sem sucesso Lig pra ele Boa bang Boas granadas Isolando os jogadores Da passion way E o Xeblo Vai aproveitando Esses recursos todos Pra fazer o seu avanço Já passou aqui Já controla O Xuxa pra gente O Xila Para de virar No momento Mais um zero fixo Vai lá E agora tem também A cobertura Bom lance Parecia que ia ter Um time O Xila Pra passar no vazio Mas os caras Estavam atentos Em dupla Pra garantir Esse dupla abate Nova atuação do CS Já está ativa Rapaziada O CS não tem dessas Cara O CS os caras Podem mudar Uma penteira Um dia pro outro Eu já estava falando Mas por conta De tão grande Como foi A atualização ontem É isso aí mesmo É uma massa Geralmente o CS Nem deixa disponível Você jogar com Nossa De acaso O CS nem deixa disponível A versão antiga Pra você jogar Muitas vezes Também Então você não tem Nenhuma opção De jogar na versão Antiga Por exemplo Além da atualização Assim A única coisa Que eu acho Seria justa É a galera Não ter que jogar Vertigo Igual já rolou Uma Vertigo Hoje Mais cedo Se não me engano Foi a mouse NXT que jogou Quem tiver interesse De ver a Vertigo Nova Já rolou Um jogo Hoje Não sei se rolou Mais Mas isso aí Eu tenho certeza Que rolou Esse eu acho Que é um update Que é complicado Fazer a galera Jogar um mapa Que mudou tanto Sem treino Aí é foda É doideiro Mas é que negócio Cada time tem direito A escolhas e vetos Exato O veto é uma escolha Então cada time Tem sua escolha Se quiser jogar Esse mapa Na loucura Que jogue Mas é isso Realmente Estão de um De uma hora Pra outra Aí os caras Acordaram Mudou o mapa E estão jogando Já Espero aqui Agora o Jambo Fura domina o espaço Sem perder o jogador Tempo bom ainda De round Só que os caras Da Passion Estão segurando Muita granada Eles estão segurando Bastante Se a Fura Não conseguir contestar Esses recursos Cedo Vai ficar complicado De entrar O incendiário Não está me certo Mas o Yuri pegou o pezinho Eles não sabem Não esperam os pezinhos Do Yuri Que surpreende muito Garante o abate Ignora a smoke Adversária Espera pelo Jambo Pensamentos Pensamentos aleatórios Ainda bem que não é Nuke Imagina se o Jambo Defendesse o Cat Como seria a comunicação do time Meu Piss Ah é verdade Já buquete Enquanto vem aqui A movimentação Já buquete Jorador A movimentação do Jambo Na smoke Muito boa Para fazer o duplo abate A vingança Não foi tão rápida Para a equipe da Fura Resta só o Cacerato Agora Para salvar Ele consegue garantir um bom abate O clique na C4 Plante no último instante Troca de arma Estava sem bala Puxou uma W Espera Agora o erro Depende do Highlight O Cacerato Puxa a granada Já viu Faz um abate aí É um X1 Troca de arma de volta AK Última bala foi gasta Dá o Reload Vem para a trocação E acaba tomando na cara Teve a oportunidade Teve a chance Mas essa Estila Vence o round Mereceu hein Na minha opinião Merecia cara Se ele Naquele segundo pick dele de AK Só tinha uma bala aqui Se ele tivesse mais bala Ele já ganhou o round Certeza A gente teve que dar Reload Infelizmente não deu Ai que pena cara Olha o adorante aí Lulinha 5 contas Tamo junto Nossa Olha o Kai cara Totalmente desatento Com as possibilidades Da WP ali né Tava o Yuri O tempo todo cravado E o Kai apareceu de lado Ali pro cara Foi esperar Ou foi fazer alguma granada Ali Segui lá em posição Voltando aqui Molotava ali Domínio do corredor Já afetuado Por parte da equipe Da PES1A Mas a fura quer Redominar né Quer o controle completo Era só esperar O cara vir pra cima O tempo é nosso né Muito fácil falar rapaziada Nessa hora ali Muitas vezes o cara aparece O caçeta parece surpreende Garante o abate O caçeta acabou caindo Mas o Yuri teve a troca A gente tá assistindo aqui em casa Com raio-x Tranquilo É muito fácil de falar Qualquer coisa Tem Na hora do clutch É uma situação Ele podia ter esperado E dar errado Ele podia ter aberto E matado Mas no caso Deu errado Nossa Se a gente conseguir tirar Bom Já tiramos a W né Se o cara conseguisse guardar Nossa Jogo demais Amassou os dois jogadores A WP tá dropada Aqui no Xuxa também Pode manter o controle dela Já seria maravilhoso Pra equipe da fura Que pode ter perdido O clutch do cacerato Mas cara Ele levou pra um x1 né Então ele tirou a arma dos caras Agora a gente venceu nesse round Vai quebrar eles de novo E a fura Já venceu essa metade Tem tudo pra ampliar Ainda mais o placar Falezão acaba caindo Essa cara sendo guardada Não por muito tempo Fale do Kai aí Que amassou esse round Amassou Três kills aí Impacto também na economia Da passion Eles iam vir pra um forçado Nesse round aqui Se não fosse o Kai Tirar essas três armas aí Vamos ver Eles vão fazer um semi aqui Pra ter um armadão no último Já ganhamos o Ralf de TR 7 e 3 Só um MP9 né No Jacasmo O resto tem umas pistolinhas aí Eagle PZ-50 E bombas né Smokes Que é o principal aqui Pra travar O domínio dos TRs aí Tão rápido no mapa Mas tá rolando um Domínio tapete rápido Da fura hein Cara Esse é o tipo de round Que eu não gostaria De ter visto tapete rápido Porque os caras Tão sem grana Tá ligado Mas deu certo Beleza O Sheila também Dá um bracinho ali não né O Sheila dá um bracinho ali não Ele só foi né Pra alegria Ainda bem que ele jogou desse jeito E vou te falar Acho que ele tinha smoke Pra fazer ali no tapete Ele só resolveu Ter uma trocação sincera ali Ele não imaginava Que chegariam uns malucos Atropelando o tapete ali E agora vem pressão no corredor Cacerato e Yuri A duplinha dinâmica Já se livrando aí Dos dois jogadores Um round pra fura Oito a três Oi tá Bidão Tem bastante gente nas lives Em mim e sua Quem quiser Fazer donate Por grande do seu Eu tô com a meta aberta ainda Bidão Entra na minha live aí Assista no Bida É claro Tocou lá na minha live Tem um QR Code Do lado esquerdo superior Quem quiser fazer donate Será muito bem vindo E eu presto as contas Com vocês nas redes sociais Aí depois da doação Pra ficar certinho Tá bom Tamo junto Então brota na live do Pisse Aí rapaziada Faça o donate Na live dele lá Fica tranquilo Que vai ser tudo encaminhado É o Rio Grande do Sul Eles tão precisando Da nossa ajuda E vão precisar Por muito tempo Viu Daqui a pouquinho A galera vai esquecer Vai seguir a Vigida e tal Mas lá Certamente Ainda vai demorar muito tempo Pra normalizar as coisas Então Com certeza Vai ser necessário essa ajuda Ou doem diretamente Exatamente Doem diretamente aí rapaziada Não só dinheiro Mas roupa Alimentos E ração pros animaizinhos E tem tanta coisa Qualquer coisa Com certeza É muito bem vindo Olha a fura aqui Vai doando um round Pra passionar também Tem um quarto pontinho Aqui no placar Bem chegada do Fallenzão Punindo Fallen não quer Fallen aqui Roofless Como é que a tradução De Roofless em português Roofless? É Tipo Não sem teto Mas é tipo Roofless é outro Roofless Que é tipo Não é outra coisa É impiedoso É tipo isso Impiedoso É isso aí Grosso O cara falando Já É impiedoso Vamos ver se o Fallenzão Vai ter piedade Dos caras Que já esmocaram a C4 Fazem o clique Tá sem kit Mas o Fallenzão Não sabe disso Vai encontrar Alinhou o jogador E agora É só esperar Não sabe se tá desarmando ou não E o round é nosso O clutch do Fallenzão Nada de dar round Pros malucos O Fallenzão Garante o round Abre o sorriso O Fallenzão É isso Que a gente gosta de ver O verdadeiro Alegre Aqui Rapaziada Da FURI se divertindo E o brasileiro Feliz Fallenzão Dito isso AD de 30 segundos Aqui Opa Galera Então Desculpa aí Passando os ADs Pra caramba Realmente Mas É pra garantir Que vocês não tomem AD No meio do jogo Só pra galera entender Não é que a gente quer Passar AD É que Marceneiros Vai ser automático Na Twitch Não é que a gente Que não quer Passar AD Não Mas É que assim A Twitch A Twitch Ela obriga Que a gente Passe uma quantidade De AD Por hora Um mês inteiro Pra poder Receber o valor Mínimo Dos caras Lá Tá ligado Então Se eu cortar Isso agora Os outros 29 dias Tá ligado De live Podem ser em vão Então É isso Só pra vocês entenderem Não é que a gente Quer passar AD Porque se não passar Vocês vão tomar AD No meio do jogo Ela tá falando Tá pobre Piss Porra Tá duro Zero emoção É uma narração aqui É meu amigo Aqui não tem emoção Porque a Fura Tá massacrando Meu parceiro A emoção tá dentro Do server Não na narração A emoção é alegria Aqui apenas Opa Olha o falezão Cavando com o Yuri Já busca mais outra A Fura já se defende bem Na descida No Jacar Nem pisou no chão É morto no ar Fale Mas levanta Falezão Comemora Foi pro abraço Foi cagar Sei lá o que ele foi fazer Mas comemora De pé Dez a três Tudo nosso E vou te falar Como eu gosto De ver o Fallen Animado Feliz Jogando Assim O pessoal lembra Com certeza Antes da Imperial Acho que desde a Imperial Foi quando o Fallen Recuperou realmente A alegria De jogar Porque na época Da Liquid Não sei se chegou A acompanhar Eu vi o Você olhava o Fallen Jogando Claramente Você viu que ele Não tava feliz E desde a Imperial Nossa lá Do Last Dance Você vê a alegria No Fallen Também em alguns momentos Da Fura eu senti ele Muito tenso Não tão solto E lógico É fácil ser alegre Quando tá ganhando Mas é legal De ver o Fallen Feliz jogando Merece A questão é Também é tipo Aquela entrevista Do Major Foi bem forte Ele falando que Ele não tava feliz Tinha tudo Mas não era alegre Realmente É bizarro Ele ter visto E ter passado Por isso Eu achei que Ele se encontraria Muito na Liquid Mas na prática Não foi bem isso Vamos ver agora A movimentação de entrada Aqui pela região Do Xuxa Da passagem Já cai o Fear Cai o Chinchila A casa toda Vai pro chão E o round É inteiramente nosso Dá pra pegar Arrmamento bom E ó Deixou a Sub Uma Sub na areia Uma Sub no Bomb E a M4 Tava mais distante Tava mais protegida Então A Fura Talvez pensando nisso Caso alguém morra Seja os M4 As Sub metralhadoras Que não sejam tão problemáticas Bom E agora eles vieram Pro tudo ou nada Aqui Galil MP9 Tec9 Já prepara a loucura Esse round Não tem como Jogar muito lento Tá muito parado Aqui Já vem Rush banana Já veio aqui O Cacerato Por indo o Jumbo Não acertou o spray No segundo jogador Agora Mas tá com Pouquíssimo HP O Jacasmo E o Shell Faz aqui A diferença Pune mais um jogador Troca de equipamento Também E o round Fica mais uma vez Favorável A equipe brasileira Que pode já Sacramentar Uma vitória Pode colocar A PES-1-A Pra fora do campeonato E a Fúria Voltaria a jogar Amanhã Contra O time da Unwin Cai Bondidinho Por aqui Vai maracando Vai sendo bait É uma situação de bait O Kai no peru E o farinzão Aqui Cai no peru É complicado Cai no peru Lá vai ele Opa O xinxiu Tá perdido Vai caindo Mais um Vai fazendo A lista O Kai Deixa com 4 De HP O zero fix E agora Vai vir aonde De um lado Yuri Do outro lado Shell Escolha O seu veneno Tá na volta inteira E pode surpreender O Yuri Talvez não conte Com essa rotação Completa Tá na boa posição O Yuri Pra jogar na areia Ali Vai dar uma olhadinha No xuxa No timing Impecável Ponto pra equipe Da Fúria Peacemaker Do céu 9 match points Pra Fúria É Acho que aqui Tá Muito mais Que encaminhado A PES-1 Não Bom Primeiro Parabéns a Fúria Aí pelo Pela performance Até então Espero não zicar Mas Tô surpreso E feliz De ver que eles Tão jogando Muito melhor Aí Teamplay Rolou muito bem Tradeando bem Os bonecos Eu achei Por exemplo Podia ter sido Só o CT Na Dut2 Que me impressionou Não O TR deles aqui Foi muito bom Também Jogando bem Com confiança O Palenzão Aprontou aqui É Errou o primeiro tiro Mais fácil Acertou o mais difícil Partiu pra cima Levou o seu Já Único Não agrada Mais um adversário Finaliza Agora o erro fixo Mas aí ele queria Todo mundo Yuri Castiga o seu também O round vai ficando Mais tranquilo E é pra finalizar Realmente este mapa Essa série Aqui o Yuri Eita Nós Não teve conhecimento Não teve conhecimento Do mapa Agora Ele queria Ficar escondido Do areia 2 Ali Ficou exposto E agora O Jakasmo Tem uma chance De punições A fura Tá bem separada O Kai Pode morrer Direto Aqui Sem chance De vingança Tá difícil Jogar esse round Tá Vai ter chegado Mas a bang do Kai Foi maravilhosa Tirou Foi smoke Não foi Foi smoke Não foi bang Foi bang do Kai Foi bang mesmo E aí agora Só o Fir vivo Ele tava 1 barra 13 O chat tava 1 13 1 13 Aí ele já matou Dois caras Vai partindo pra cima Tá desarmando Direto Caceto não Para de desarmar Garete o abate Volta pro desarme E vai Perder o round Ponto Da Pé Chua Continua Viva Fala Do Fir Aí chat Seus safados É Pra garantir O round Ele abriu o sorriso O Fir De zero Verada Termina Abriu o sorriso Aí já tá feliz Pra caramba 12 e 4 E o problema Economicamente Os caras Mesmo ganhando Um round Já tem um cara De MP9 Mac 10 Mac 10 Ruxando aí Possivelmente Fazendo um entry Pro time da Passion Ua E nosso lado aqui A gente quebrou também Agora que eu reparei Aqui Quebrou Achávamos que Estava tranquilo Estava garantido Não ainda está Uma coisa que eu aprendi Com os esportes Rapaziada Se nosso adversário Está zero barra todos Um barra todos Não é pra ficar Caçoando dele Deixa o cara Na dele Não chama Não tenta acordar Essa fera Agradece Só E deixa Quietinho Se é do nosso time Você pode falar Pô Acorda você Tenta chamar o cara Meu Deus Mas o adversário Não dá pra chamar O Falen está marotado Uma Tira no peito No peito Qualquer coisa Pode ser no pé Pode também Aquela granada Colocou ele na caixa Para ajudar A mudança Vamos ver aqui O Falenzão Acertou O tiro No Sheila Mas o Cacerata É morto Na Smoke Ali Mano O Shell Isolou A Smoke Foi Na esperança Que ele escutasse A Smoke Estourar E achasse Que ele está longe Acho que é isso Bonito boné Do Shell Inclusive Bonito Shell Do boné Ali Olhou Falou Obrigado Agradeceu Ali Agradeceu Eu acho Que a ideia Da Smoke Era tentar Beitar O som Eu acho Sei lá Ou ele jogou Para jogar Jogou Para não deixar Tipo Nenhuma Smoke Ser recuperado Se ele morrer Sei lá Qual que é a ideia Então Chegada Nossa O Shell Posicionou Bem ali Para surpreender Round econômico Da Fúria Puxou a faca O Kai Tudo bem Era eco Round tranquilo Para os caras Mas não faça Torcedor brasileiro Morrer Nessa sexta-feira De manhã Sextou Rapaziada Sextou Fúria Sextou Tá ligado Tá com cara De OT Se esse jogo For pro OT Eu corto Minha barba Quer dizer Double HE Na banana Já Olha Não pegou Não pegou Nos caras Dropou pouquíssimo Nos acaso A devolução Pegou bem Duas agãs No Shell Vai ficar muito Machucado O jogador Vai tentar manter No controle Nessa região Ainda Vai ser complicado Agora como eu tava Dissipando Smoke dropada Ali pro Cacerata Vou buscar As granadas Ali que tava Na árvore Ainda vai Na troca O Kai Assume ali A posição Da B O Shell Tá muito Machucado Então Qualquer tropeço Ele seria eliminado Então é melhor ter O Saudável Aqui Sim Total Tem ainda O smoke Que o Cacerato Vai espirar O timing Aqui Foi smoke Foi bom Foi smoke Smoke Aproveita Ela Que o Kai Pra antecipar Smoke Pra tentar Surpreender Os jogadores Que esperavam Que a Flux Jogasse mais Pra trás E ele vai Avançando mais Vai descobrir Que não tem Ninguém No corredor Boa smoke Do Farenzão Aqui também Pra segurar Um pouco O ímpeto Deste meio E o Kai Tá continuando Seu avanço Vai olhando Já sabe A fura Então que é pra E o tempo Aqui ó Vem o smoke Kai consegue A punição do fear E aí vem todo mundo Pelo tapete Shell Já puriu Já casmo O Farenzão Acaba caindo Kai também O Kai E aí o Yuri Sozinho Tava exposto Demais Matou o primeiro Mas é trocado Round dos caras De novo É Infelizmente Round da Paixão Meu Deus Não brinca não Fúria Não começa não Por favor Vamos fazer um eco Seco aqui O Farenzão Vai ter AWP Na próxima Guarda aí Grana Para o Fallen Ter AW O homem tá on Hoje Já tem 20 eliminações Ele só precisa AWP Para a gente finalizar Aqui Por favor Não brinca não Vamos ver Então se vai testar O Prezinha No próximo round Mas esse aqui Já tem pressão No corredor Jambo Eliminado Mas o Shella Ficou no meio do caminho Foi castigado Cai o cacerado Cai a tropa Tem mais um em cada canto Yuri de um lado Cai do outro Bom trabalho do Kai Yuri Acertou o HS E veio para a finalização Ele veio com muita vontade De finalização Sabia que o cara Estava miado E agora Olha O Kai vai chegar Até uma K47 Vai jogar esse Um contra dois Com oportunidade Com chance De vencer Esse round Por aqui Ou será que vai Querer valorizar Deixa eu subir Minha webcam um pouquinho Para a gente poder ver A cara do Kai Será que ele não vai Querer jogar esse round Ou vai esperar Realmente a C4 ser plantada Porque É o Yuri Pode complicar Pô Machuquei mais um Tá miado Ali os erro fix Próximo round Era amado Mas ele vai jogar Safe Vai guardar a K Tristeza Tristeza Trevas Ó A cauda vitória Aqui é o falenzão Na B De AWP Tá É isso Cara Se o falenzão Acerta que ele Primeiro tiro No Doze Sei lá Quatro Lá Doze Três Já tinha acabado Esse jogo E agora E agora Falta vitória Falenzão Dominando Ó Tem duas opções Vamos ver o respawn do Falen Cadê Dá pra ver muito bem Acho que ele tá com respawn Na setinha ali Dá pra ver só A cabecita ali No mapa Alô câmera man Aí ó Respawn tá bom em Falen Aí ele tá lá pro outro lado Falenzão tá pensando O que fazer Usar o respawn Falen Falou Ah não 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 O parceiro ainda Falen Nada de respawn Cada um pro seu canto Não é pular Que ele vai tentar buscar jogo Ele aí pelo outro lado aqui Então deu a volta inteira Aqui no Xuxa Marcar Passando no tapete Vai ser lá dele Aqui o zero fixo Já chegou ali Vamos ver na abertura Estreifou Bracinho Falenzão Acabei errando o disparo Não teve ali Então A precisão E já deixou claro Onde que ele tava de início Mas agora vai aproveitar Que já sabiam dele Pra dar a volta inteira E vai até a beira Não Não no timing Que o Peacemaker queria Mas Uma hora ou outra Ele vai chegar Chegou Vai abrindo o pixel Aos poucos Pra garantir que não tem Ninguém passando As Hs Chegou bem Recepcionado Uma recepção explosiva Ali Mas olha Também teve ali Uma recepção calorosa Da Fúria Pra finalizar o Jambo Só que vira o Fallen Lá Instantaneamente Eles tiveram a reação De já dominar meio Aqui E achar que o Fallen Ia ficar B E eles estão certos Vem agora a movimentação Vai apagar essa Molotov E o Yuri Pra tentar beitar Vai dando certo Cai Acaba sendo derrubado Mas o Yuri Leva dois E aí Cai mais um Do Xelo Só resta ali O Fear De novo Na situação de Clunt Era um V4 Vira um V3 Por aqui C4 no chão A fuga Não é um plant Ali pra região da areia Ele vai ficando Pelo meio do caminho E a fúria Vai ter chance Esse plant Esquisitíssimo Ali dentro do jogador É esquisito Mas ele vai na abertura Olha o time Já garante O abate Um tapo no gelo Mais o Fallen Não vacila E vai encerrando Por aqui Esse mapa 13 a 8 Vitória Da fúria Deu uma suadinha No final Mas o jogo Foi muito Sob controle da fúria Na pice